Olá, estamos aqui na Campus Party 2012, dentro do EducaPare 2012, e nós conhecemos agora o Vinícius Machado, da agência X4. Essa agência trabalha com o QR Code, que ele vai dizer pra gente o que é e como é legal, como é bacana, que pode ser usado também na escola. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom. Bom, primeiro eu vou explicar o que é o QR Code. O QR Code, na verdade, são códigos de barra, de 2D também, que você pode gerar com qualquer gerador na internet, e ele funciona diferente do código de barra daquele que você vê no mercado. Por quê? O do mercado são números, e o QR Code suporta números e letras, então ele consegue guardar muito mais informações. A gente criou uma aplicação que utiliza o QR Code pra poder dar comandos pra um computador através de uma webcam simples. Então, assim, o sistema que a gente fez foi todo feito em cima de software livre, ali atrás, né, no nosso computador. Tá rodando em cima do Linux, em cima do Ubuntu, e a gente usou o Python, que também é uma linguagem muito até usada em faculdade. O QR Code pode estar em qualquer tipo de mídia, ele tá num papel, ele pode estar, por exemplo, num tablet, depois, tendo a minha camiseta aqui atrás também. Eu vou demonstrar aqui como, por exemplo, vocês poderiam usar isso em sala de aula pra tornar a educação um pouco mais rica. Porque, hoje em dia, na minha opinião, as crianças não estão mais naquela coisa de quadro de giz. O mundo tá ficando cada vez mais 3D, mais interativo, as crianças estão ficando cada vez mais conectadas, tanto a televisão, internet, lan house, por tudo quanto é canto. Então, assim, a gente vê que usando uma coisa mais interativa na sala de aula, poderia tornar a educação muito mais interessante e afixar melhor os conteúdos. Minha mãe é pedagoga também e sabe como é que funciona isso, fica me falando ali formas que a gente poderia ter pra melhorar a educação da galera. Tanto de, desde criancinha pequenininha até o pessoal que tá já saindo, indo pro segundo grau, não importa. O legal é você ser uma forma interativa e lúdica, né? De brincar e aprender. Então, aqui, ó. Eu, por exemplo, fiz um em cima dos animais, que eu tô chamando de biologia interativa. E, no caso, eu vou mostrar aqui pra você saber sobre o urso polar, por exemplo. Então, eu vou mostrar aqui pra câmera. O código. Aqui, ó. E aí, essas informações estão todas no computador. Não precisa de internet. Se o colégio não tiver internet, não tem problema, porque ele pode estar todo armazenado dentro do computador. Pode ser um laptop, até aqueles netbooks que algumas prefeituras têm dado pros professores. Pode estar lá, porque é muito leve o sistema que a gente tá usando o Linux, né? Então, assim, é de graça o sistema. E a gente pode colocar qualquer tipo de informação. O limite é o HD que tiver, mas pode botar no HD externo, não tem nenhum problema. E é legal, porque a gente pode... Aqui a gente criou dessa forma, mas a tela pode ser de qualquer tamanho. Pode ser um projetor, pode ser um telão, pode ser a telinha do laptop do... Pode ser ligado numa televisão, não importa. Aqui, a gente tá usando uma versão estática. Só tem imagem e texto. Mas poderia ser um vídeo, pode ter áudio. Pode usar tudo que um computador pode usar, mas de uma forma interativa. O legal disso tudo é que isso poderia estar num tablet, poderia estar no livro, poderia estar numa folha extra, pra um exercício extra, inclusive. Sem nenhum problema. O legal do QR Code é isso. Você pode imprimir em qualquer lugar, usando aquela impressora que já tem no colégio. Usando a... Na Lan House, por exemplo, você pode ir lá e imprimir. O aluno, por exemplo, que tiver um celular... Hoje, todo mundo praticamente tem celular, né? O aluno que tiver um celular, que pode botar imagem, ou que pode tirar uma foto, ele pode brincar, ele pode trazer também. E tem outras aplicações, além da educação, que pode servir, por exemplo, pra você ter... Cada aluno podia ter um QR Code ligado na carteirinha de estudante pra entrada do colégio, né? Enfim, dá pra brincar de várias formas. E não precisa ser caro e pode ser interativo e divertido, pra que todo mundo possa aprender de uma forma legal. Olha aí, gente, fica a dica, as escolas, os professores, inclusive, procurar aí a agência x4.com.br, que o assunto é bem interessante e vale muito a pena, além do baixo custo, né? Com certeza. Com certeza. Pode procurar a gente, que a gente tá mesmo afim de expandir mais e ajudar a criançada e aprender de uma forma mais legal, mais divertida. Bacana. Obrigada, Vinícius. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.